Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso, hoje nós vamos fazer a oração do salmo do capítulo 121, salmo do capítulo 121, Deus colocou esse salmo no meu coração para que nós meditarmos neste salmo, abre a sua bíblia aí, o livro do salmo do capítulo 121, amém? Eu vou começar a leitura da palavra de Deus, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado Diz assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Fecha a porta, viu? A paz do Senhor irmã Carbozina Santos Ribeiro, a paz do Senhor Bárbara Almeida, a paz do Senhor Levita Rogério, a paz do Senhor meu irmão, seja bem-vindo. Esse salmo é um salmo conhecido de cor e salteado da palavra da igreja, a igreja conhece de cor e salteado o salmo 121. Valéria Gomes, a paz do Senhor, Zenay de Bezerra, a paz do Senhor. O salmo 121, ele é de conhecimento de todo cristão, como salmo da proteção. Ele traz em algumas bíblias o título como guarda de Israel, ou glória, a paz do Senhor Eva Gomes, a paz do Senhor Zenay de Erdo, já a paz da irmã, a paz da irmã, o glória. Então, a mensagem do salmo 121, ela traz a riqueza da palavra do amor revelado do Senhor para com o seu povo. Quando eu falo o guarda de Israel, o guarda de Israel, não é somente o povo de Israel, mas o povo de Deus, representando aqui, o povo que o aceitou, que o confessou como único e salvador, agora é Israel espiritual, espiritualmente falando. Nós somos filhos de Abraão, espiritualmente falando. Nós somos filhos da promessa, filhos da salvação, herdeiros do Reino do Céu. Aleluia! Então, ele é o guarda que guarda o seu povo e ele revela o seu amor, o seu cuidado em guardar o seu povo. Mas o salmista começa o salmo dizendo, levantarei os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista começa a oração do salmo 121, reconhecendo que há momentos e situações do homem, do ser humano, que só o Senhor pode socorrer. Há situações que o missionário, o pastor, o evangelista, o diácono, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, o seu vizinho, não vai poder fazer nada por você. Há situações que somente ele pode fazer e resolver por você. Ô glória! Há um versículo na Bíblia que diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar minha vida, tua vida, os teus entes queridos, em vão vigia a sentinela, também dizendo, o homem pode ser grande, poderoso, rico, famoso, pode ser o que for. Se Deus não guardar ele, em vão vigia a sentinela. Ele pode andar, aleluia, neste século, ameaçado pelo próprio sistema, ameaçado pela própria, pelo próprio sistema criminal. Muitos hoje andam como cidades fortes, como cidades fortificadas, com carro brindado e segurança para se proteger do próprio homem. Esse mundo moderno, a qual estamos vivendo, você passa em determinados bairros, você vai encontrar casas todas cheias de grátis, casas todas moradas, com cerca elétricas, portões, automático, sistema de alarme, câmera, monitoramento e por aí vai. mas tudo isso não inibe o homem, não inibe o homem mau, não inibe o homem violento. Pode ter guardas, pode ter cachorro de raça, pode ter o pitbull, pode ter o pastor alemão, pode ter o Rottweiler, pode ter o que for, se Deus não guardar, envolve via a sentinela, porque ele é o guarda de Israel. quando o homem decide fazer o mal para alguém, é só Deus que pode o livrar. É só ele que pode guardar, é só ele que pode proteger. ainda existe pessoas em nosso meio que critica homens e mulheres de Deus, pessoas que se dizem cristão, criticam quem ora por libertação de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, de magia. para quem crer ou deixa de crer, ela existe. E é o senhor que te guarda de todos esses males que rodeia a humanidade neste século. É ele que te livra, é ele que te guarda, como muitos homens tem ficado doente, tem descido até mesmo a sepultura a copa por obras ocultas. Por coisas que não vai convém falar aqui. Então ele é que te guarda. Aleluia, ele que vai te brindar nessa noite do homem mal, do homem sanguinário, das obras ocultas. é ele que vai nos guardar dos males deste século. A proteção de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, vai além de tudo o que o homem pode fazer para te proteger, para te guardar. Ele te ama, ele te guarda. Se você navegar hoje pela internet, seja em qualquer rede social, você vai ouvir coisas boas, coisas da parte de Deus que edifiquem a tua alma. Mas você vai encontrar também muitas notícias. do que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. O que está assolando a terra nesses últimos dias, as pessoas e algumas pessoas às vezes com entendimento distorcido até mesmo menciona que nós já estamos vivendo o tempo do apocalipse. do apocalipse. Verdade que ainda não começou. Para quem conhece a palavra sabe que ainda não estamos vivendo o apocalipse. Estamos vivendo o princípio das dores. Mas, segundo as notícias, tanto no Brasil como fora do Brasil, você só vê desastre acontecendo. você vê que não há uma proteção para o homem a não ser aleluia correr para os braços do pai e saber que é ele que está te guardando. Exemplo disso é quando teve a tempestade em Petrópolis no Rio de Janeiro e ali aquele lugar alto aquele aquela cidade que é colocada lá no topo da serra eu já fui em Petrópolis uma vez eu conheço lá a prédios edifícios em cima da montanha não vejo nada errado nisso nisso aí porque foram bem construídos bem edificados estão lá por muitos anos mas houve um dia que choveu além da compreensão humana e aquele lugar se encheu de água parecendo que estava vivendo dias de dilúvio e muitas pessoas ali perderam a sua vida perderam seus entes queridos até pessoas que serviam a Deus ali perderam a vida por permissão por permissão de Deus outros perderam tudo aquilo que passaram por anos de trabalho para conquistar um lugar um espaço e até mesmo seus bens materiais e viram todos seus sonhos indo por água abaixo então nós olhamos para muitas notícias hoje vemos lugares altos lugares de montanha não só como em Petrópolis mas em muitas regiões de Minas Gerais e pelo Brasil afora tem sofrido com a chuva tem sofrido com as inundações e outros países chovendo além do limite esfriando além do limite tempestade de neve tempestade de granito outro sofrendo com furacões tempestades e agora por último nesses últimos dias o terremoto da Síria e da Turquia aonde já pelas notícias segundo as notícias já morreu são mais de 11 mil pessoas irmãos onde eu mencionei aqui que a Turquia foi aonde o apóstolo Paulo pregou a palavra e verdadeiramente ele andou por aquele país pregando o evangelho como outros apóstolos e disse também que ali fica a ilha de Pátimos na verdade ela fica entre a Grécia e a Pérsia aonde João teve as revelações do apocalipse na ilha de Pátimos essa ilha fica entre a Turquia e a Grécia e algum tempo agora atrás a Grécia tomou conta nesta ilha nesta ilha então hoje atualmente pertence a Grécia mas está ali do lado aonde João recebeu as revelações do livro do apocalipse muitos ali quando Paulo pregou quando João esteve por aquela região os apóstolos pregaram por toda a Grécia pregaram na Turquia porque era o mandamento do Senhor e de pregar o meu evangelho aquele que crê e for e for batizado será salvo aquele que não crê já será condenado ele falou para Paulo Paulo vai para Macedônia Paulo e a Macedônia faz parte da Turquia então muitos ali principalmente os antigos cresceram ouvindo que Paulo o apóstolo esteve ali pregando a palavra de Deus e é só Deus que pode proteger e guardar o ser humano meu amado e você viu ali e noticiários crianças sendo salva pelo milagre de Deus e o milagre não se explica mas Deus operou milagres ali e ainda continua operando como um bebê que foi achado com seu cordão umbilical entre os destroços a mãe já havia falecido mas se essa criança está viva para que eu e você creia foi um milagre de Deus foi a proteção de Deus foi o amor de Deus aleluia então meu irmão minha irmã nós estamos vivendo dias de parto aonde a noiva está sendo preparada para encontrar com o cordeiro a bíblia já está toda cumprida você vive hoje ameaçado as nações agora estão vivendo sobre ameaça é um ameaçando o outro com suas bombas com as suas atividades sobre o oceano sobre as suas manobras militares com seus treinamentos que às vezes atravessa o oceano e passa aleluia para outro continente através do céu através do mar invadindo o espaço aéreo de outro país como houve a notícia que o Irã atravessou o mar do Brasil para ir até a Venezuela aconteceu essa semana o Irã atravessou o mar do Brasil com o navio militar adestido a Venezuela e o Estados Unidos invadiu o espaço aéreo da Venezuela para saber o que o Irã está fazendo na Venezuela o Japão está sendo ameaçado pela China a Coreia do Norte está se aliando com a Rússia porque está sendo ameaçada pelos Ocidentes enviando tanques de guerras e armamento para a Ucrânia então o homem está toda hora vivendo aleluia debaixo de ameaças ameaças de guerra ameaças nucleares ameaças de destruição mas Jesus Cristo está dizendo que ele está preparando o seu povo para o aleluia livrar da Ica que há de vir sobre toda a terra ele é o teu guarda ele é o teu pastor seja para quem está vivendo no Brasil ou fora do Brasil ele é o teu guarda em 2018 o presidente da Bolívia ele quis abolir a religião lá na Bolívia aqui na América proibido até mesmo a pregação do Evangelho ele quis colocar o Edito uma lei mas os homens daquelas nações se reuniram e reivindicaram seus direitos aleluia e ele teve que recuar ele teve que ceder e não colocou o decreto da lei para proibir porque porque o povo orou o povo clamou e Deus guardou e Deus deu o livramento é o Evo Moraes aqui ó eu coloquei aqui no Google porque eu esqueci o nome desse abençoado aqui nós tem que orar por ele Evo Moraes pode colocar no Google aí aqui no país da Bolívia ele tentou impedir que o Evangelho fosse programado na nação hoje o homem está ameaçando com leis para que a palavra de Deus não cresça para que o Evangelho não se propague para não falar no Brasil estão colocando estão querendo colocar a lei para que seja proibido de pregar a palavra em Roranta para tribo dos Yoyamami né como que é o nome aqui Yonami mas se a igreja orar se o povo dele orar o senhor vai pelejar o senhor vai trabalhar e ele vai repreender porque Deus mostrou para mim nessa campanha lá no monte o irmão perguntou para mim se eu vi alguma destruição eu não vi destruição nenhuma o que Deus me mostrou é que o homem está querendo perseguir colocar perseguição contra o cristianismo aqui no Brasil e que é para orar e para jejuar e foi isso antes de se manifestar o homem dizendo que está proibido de pregar a palavra para tribo de índio lá em Roraima já está para ser lei já está para ser lei a Maria pode se preparar isso o que a Bíblia diz é que o cerco está se fechando né então nós vivemos dias de ameaças é ameaças contra os cristões é ameaça contra o próprio ser humano é a guerra política é a guerra militar é a guerra para não dizer virtual aonde a pessoa aborrece o próprio irmão ah porque eu sou do sul ah porque eu sou do norte ah porque eu sou do nordeste e é isso aquilo e vira uma guerra de afrontas de palavras para colocar conflito sobre o ser humano a mente do homem ela é tomada por forças oculta aonde fica com toda essa besteira dizendo não vou passar minhas férias em tal lugar em tal lugar por isso ou por aquilo um monte de besteira e aí e aí as pessoas se magoam é uma guerra virtual aonde as pessoas magoam uma a outra e o cristão ele não tem pátria a pátria dele é a nova Jerusalém o irmão dele é de todas as nações você se lembra o que aconteceu em Babel e quando Babel Babilônia significa confusão porque o homem era um só e falava só uma língua mas eles quiseram fazer uma torre que chegasse ao céu para que eles também não se misturasse com ninguém então Deus veio a arrogância do homem a soberba do homem confundiu o homem colocando as linguagens na torre de Babel na torre de Babel Deus mudou os idiomas mudou a língua um do outro eles não se entendiam mais e dali Deus separou o homem as nações Babilônia a torre de Babel é a confusão Deus confundiu um ao outro e ali espalhou-se as nações mas somos uns irmãos uns dos outros somos irmãos do africano, do japonês, do indiano do mexicano do sírio do alfaguenistão então meus irmãos você não está protegido pela sua casa pelo seu carro pelos seus soldados pelos seus cães de guarda e pelo monitoramento moderno e você não está protegido se está na montanha ou se está no VOP porque tem que falar assim e não dou todo o vale eu vou subir para a montanha de repente a montanha está se caindo para baixo irmão não tem mais segurança a segurança aleluia está em Jesus a segurança está na palavra aleluia quando teu nome estiver escrito no livro da vida a sua segurança não está em cidades fortificadas em casas moradas cheias de grátis aleluia com segurança com cantes de guarda como monitoramento com carro-brindado não aleluia a Bíblia se ele não guardar envolve fingir a sentinela tu pode morar na montanha ou pode morar no vácuo se Deus não te guardar irmão alabacandarabá aleluia o homem não é nada quem escapará da ilha vindoura do senhor quem escapará da ilha dele não adianta se você mora no país africano que é pobre ou no país rico no país moderno já todo o globo da terra sendo abalado pela profecia do Cordeiro que ele disse que se levantaria nação contra a nação reino contra reino pai contra filho, filho contra pai, haveria terremotos, fome, pestilência e a Bíblia está se cumprindo o profeta Amor profetizou que os inimigos do homem é da própria casa é pai contra filho, é nora contra sogra é filha contra mãe, está escrito em Amor, o profeta profetizou antes de Jesus e é ele que tem que guardar a família, é ele que tem que guardar o lar é ele que tem que colocar o amor em nossos corações é ele que vai colocar a união entre nós irmãos, aleluia porque a Bíblia diz, que bom e que suave é que os irmãos vivem em união e o diabo, ele é o pai da desunião porque ele sabe aonde há desunião, não tem bênção o povo desunido é um povo derrotado por isso o diabo não brinca de ser diabo ele sabe colocar um contra o outro com todas essas besteiras você já, você sabe que toda briga começa sem pé e sem cabeça quando vai ver já está discutindo quando vai ver já falou palavra que magoou um ao outro por quê? porque o inimigo ele sopra mas hoje aqui na palavra dele o salmista diz eleva os meus olhos para o monte da onde virá o meu socorro o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra ele não conseguirejará o guarda de Israel ele guardará a tua entrada a tua saída ele não vai deixar o teu pé vacilar ele não tosquenejará eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel ele nem dorme o homem dorme nós descansamos Deus não dorme, Deus não descansa o Senhor te guardará de todo mal guardará tua alma e o versículo 8 ele guardará tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre o que essa palavra veio trazer para nós uma reflexão de saber que você rico ou pobre sábio ou ignorante branco ou de cor escura aqui não tem essa besteira no meio de cristão de racismo nem racismo território territorial porque não importa se você é paulista como eu você é nordestino você é do sul ou se é americano ou se é da Indonésia ou se é da Nicarágua ou se é da Alemanha ou se é do Egito aqui no meio do povo cristão não existe isso é um só povo porque ele trocou a língua do homem na torre de Babel então nós somos irmãos lá no céu vai ter uma mesa a qual Jesus disse que nós vamos se assentar com Abraão com Isaac com Jacó ele vai salvar e todas as nações de todas as nações de todas as raça lá vai ter branquinho Branco Brancão escurinho escurona vai ter de todo jeito vai ter japonês chinês americano europeu e o glória e só entra lá quem estiver com seu nome escrito no livro da vida e a Bíblia diz que o profeta profetizou e naquele dia o homem poderoso clamará dizer que nem o seu ouro nem a sua prata poderá salvar e ele vai clamar dizendo caia sobre nós os montes e aleluia Jesus e o dinheiro hoje meu irmão vai proporcionar e tudo tudo de bom para o homem e vai proporcionar momentos extraordinários aonde o homem pode ir para onde quer faz o que quer mas ele não pode dar a salvação então a maior riqueza de todas elas é estar com o seu nome escrito no livro da vida porque o homem é como a erva e a Bíblia diz seca-se a erva e caras flores mas a palavra do Senhor subsistirá eternamente assim também a nossa vida como a flor que nasce e se seca e o tempo passa e estão abreviados os dias irmãos nem parece que foi dois mil e vinte e dois já acabou já estamos entrando em fevereiro de dois mil e vinte e três irmãos os dias estão abreviados e nós olhamos no espelho e nem parece parece que já passou 20 anos rápido assim tão rápido porque hoje você não percebe mas daqui a pouco você vai perceber que o relógio está girando mais rápido e nós não estamos percebendo como o próprio cientista já comprovou que o eixo da terra está girando uma velocidade maior é porque se não for por isso nem os escolhidos será salvo e nem os escolhidos será salvo Jesus disse se os dias não for abreviado nem os escolhidos será salvo irmão bom então você que comeu da palavra o homem pode estar vivendo todos os dias por ameaça é ameaça é ameaça de todo lado é espiritual é virtual é material é de todo jeito é mais uma coisa é certa Deus enviou um batalhão de anjo para guardar a sua noiva para guardar os seus escolhidos para proteger o seu povo santo e remido de calamanaia rebia baia buque de calamandiori terminada quando o homem a mulher está numa situação de perigo aleluia numa situação em que você olha para o céu e diz agora é só ele que pode me livrar é só ele que pode me socorrer é só ele que pode me dar o livramento não é o pai não é a mãe ele não vai clamar a mãe a pai o pai não pode fazer nada a mãe não pode fazer nada mas quando ele clama pelo socorro de Deus o senhor nos socorre e o senhor olifra e de calamanaia rebia baia buque de calamandiori terminada é que nem a irmã se eu não me engano foi o irmão Léo Silva que mandou a foto para melhorar com uma família ele estava na rodovia na estrada e um trator desgovernado passou por cima de cinco cinco carro irmão cinco carro né e Deus do livramento aí para a família o homem aí que é um servo de Deus né teve a sua perca material mas teve a sua vida poupada teve a vida poupada porque ele serve ao guarda de Israel que o livro que o te protege e que quebrou o laço de calamanaia e repreendeu a sua morte porque ele é o guarda de Israel é no momento da tribulação é no momento do sufoco é no momento em que o homem olha para todos os lados e não vê uma saída é onde ele diz da onde virá o meu socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra é ele que assina com a vitória nessa noite ele que assina o teu papel o seu documento ele que abre porta onde não tem porta ele que te guarda das enfermidades deste século ele que te livra do homem sanguinário do homem maligno é e te livra da opressão do inimigo ele que te livra das obras oculta ele calabar e a boca imáquia o guarda de Israel o aleluia ele te ama meu irmão ainda que você olha mas nada tá acontecendo na minha vida aleluia é muita própria muita luta olha para o céu dele ver o teu socorro ele ver a tua vitória ele ver a tua resposta sim clama pelo socorro dele e ele vai mandar a resposta para você meu irmão eu vou mandar aí meu meu irmão WhatsApp meu aí ó Luciano e é ele que nos guarda irmão e a lábaga e a boca de cala a mão de origina e é ele que guardou esse homem que é servo do senhor e o cator saiu levando os carros amassando tudo poderia até amassado ele prensado ele no céu é mas o senhor o guardou o senhor não lhe livrou e de tudo aquilo que você não vê acontecer ele tá te guardando muitas vezes da enfermidade ele tá te guardando do leito do hospital ele tá guardando aleluia sua vida ou própria ele te guardou no dia mal no dia da Pestinência porque ele tinha uma obra na sua vida ele tinha um chamado contigo e aí ele tem um chamado ainda você é uma escolhida você é um escolhido porque porque Deus tem um propósito na tua vida você que não aceitou a Jesus aceita ele como salvador da tua alma para que o nome dele seja escrito no livro da vida porque aleluia a segurança está em Jesus independente a ela se você é pobre ou rico se é grande ou pequeno se é saco ou ignorante se é branco ou se escuta a ele é Deus ele não faz acepção de pessoa ele não olha para aparência ele olha para o coração do homem de calamana e ele quer salvar sua vida ele quer salvar sua alma e ele quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida é porque a bíblia diz que aquele dia aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo juntamente com o falso profeta a besta e o anticristo e os espíritos caído e com as almas que pecaram e transgredindo os mandamentos do nosso Deus e não se arrepender então se arrepende e diga para Deus eu quero te aceitar entra na minha vida muda minha mente muda o meu coração amém Jesus ele te ama ó a irmã contando testemunha a irmã Léo Silva ele estava na na beirada na beirada vendendo lanche e o carro está ao lado grande foi o livramento foi a irmã mandou fotografia para mim o cantor saiu levando os carros a maçã maçã tudo né não é trator pequeno não é trator grande né e Deus deu o livramento para esse homem não foi pela minha oração viu deixa bem claro não foi eu não foi eu que orei ela orou por um outro propósito mas esse testemunho tá entrando na palavra do salmo 121 que ele é o guarda de Israel ele é que guarda o povo dele ele que guarda os seus filhos ele que guarda a sua vida ele guarda a sua casa ele guarda os seus filhos ou na Bahia book de calamandyori que mina ele que guarda o que ele tem que guardado com amor é foi uma escavadeira ele tem que guardado com amor meu irmão minha irmã aleluia vamos orar vamos falar com Deus que a hora já avançou tá bem você que eu não cumprimentei com a paz seja bem-vindo meu irmão minha irmã e a live tá uma benção viu tô sentindo a presença de Deus aqui a virtude dele e a graça dele o amor dele a proteção dele e é ele que tá aqui viu o glória e a lá maná é sério ele limpa o teu coração entristecido viu de calamandyori que binária ele tá tirando impedimento espiritual na vida de pessoas aqui nesta Live Arabacanda Arábia e a lábia book de calamandyori que binária ele fortalece o fraco e levanta o caído e de calamandyori de calamandyori que binária ele pega os pecados do homem e da mulher joga na profundeza do mar e lá e embaixo e embaixo esquece nem Deus se lembra mais nem ele vai se lembrar mais dos seus pecados então aceite a Jesus como salvador da tua alma e a lábia book de calamandyori que binária espírito de Deus estamos aqui meu pai com a tua doiva com os teus filhos sim meu pai aqui está o Israel de Deus o Israel espiritual meu pai porque a vida diz que que os filhos de Abraão seria aleluia meu pai como as esteiras do céu que não pode se contar meu pai é incontável meu Deus aqueles que vão ser salvo meu pai ó Deus maravilhoso porque eu só vai salvar um pouco de cada nação um pouco de cada tipo se eu dei os de calamandyori o seu vai juntar dos quatro cantos da terra os seus escolhidos do Senhor a lábia e a boca e de calamandyori que binária é minha mãe a sé já existe uma agenda aleluia para ser cumprida pela nova ordem mundial até o ano de 2030 para para tirar a fome do mundo e quem é que vem para tirar a fome do mundo segundo a bíblia o anticristo é ele é ele que vai trazer fazer a paz para estas guerras que estão se levantando ele que vai trazer uma só moeda uma só moeda para tirar a crise a crise tá na Europa aleluia maior greve está acontecendo esses últimos dias lá no país da Inglaterra e por aí vai irmão o homem está passando pelo vale alabaia Brook de calamandyori que binária mas ele é o socorro do seu povo ele é o socorro da igreja ele é o socorro de calamandyori daqueles que cramam a ele Jeremias o profeta ele disse cramas a mim e responder-te e e anunciar-te e coisas grandes e eles dizem que não sabiam alabiabá e abuquinar é irmã dele é na América inteira viu isso aí já é um plano já que é para pessoa acostumar eles querem colocar uma moeda só na América toda América aqui toda América do Sul Sul é uma só moeda para o Brasil para o Peru para Bolívar para o México para a Argentina para a Venezuela para o Chile entendeu o Uruguai o Paraguai e o inimigo vai trazer uma só moeda e para trazer a prosperidade falsa a prosperidade falsa para o povo e vai ser três anos e meio e qualquer um vai poder dar de novo porque todo mundo vai ter dinheiro e vai depois vai vir a verdadeira face do anticristo e aquele que aceita o seu a sua marca aleluia não terá salvação e ele vai se assentar lá em Israel e vai querer ser o próprio Jesus e vai enganar muitos de Calamanaia em minha saia as profecias tá se cumprindo se você ver aí o terceiro o terceiro tempo já está sendo construído é só não quer enxergar quem quer ser seco porque tá tudo aí diante dos olhos do ser humano é minha mãe acedeira bairro que de canto aleluia papai ajuda a tua igreja ajuda o teu corpo ajuda os teus filhos da terra menos levantando como a igreja meu pai aleluia renovada santificada purificada sim meu pai aleluia levanta os teus filhos da terra dos viventes meu pai nessa dor de que as barreiras buracos impedimento venha cair por terra para o senhor Daniel dos Santos venha cair por terra os embaraços meu pai traga a culpa para o teu povo o senhor é a culpa meu pai de Calamanaia é libia saco do reminar cadeira bacanda rádia o espírito de Deus vai tocando nos enfermos dessa noite quem está com dor meu pai quem está aí tá aí para batido e tecido angustiado toca na mente dos teus filhos vai ser meu pai operando o milagre põe a mão na enfermidade e manda ela embora dor de cabeça dor na garganta dor nos óbvios dor no ouvido manda ela embora aí agora de Calamanaia vai embora enfermidade e vai bota informação vai bota infecção vai bota dor no braço do no pé do no joelho do nas costas da dona coluna arabacanda arabá e a e a boca e a boca e a boca de cantarabá e a Bia bota saco de book de canto do reminado arabia saio de rebia bacia ele manda dizer aqui nessa noite que ele tá voltando viu de calamaná e a boca e a boca de a boca e a boca é ele vê como ladrão a hora e o dia ninguém sabe de calamaná e o rio da abasteiro que minha a boca é aquele que me disse que ná de calamaná e ele vem como ladrão a hora e o dia ninguém sabe de ninguém sabe o dia né hora o rabai a boca e de calamana de rapiassado é de abu que de candarabá eu não tenho aleluia homem algum na terra que sabe o dia né ó nem os anjos sabe igreja Deus anjo sabe de calamana é só ele que foi morto e reviveu é de que no dia me abri o livro e desatar o sete seco de calamana e calabiaçaio do remia manto terra é Bia Baxaca e o book decanto do reminário visita o Isaías meu pai que tá com o dono estou com o meu Deus vai queimar a enfermidade e a inflamação meu Deus a infecção mal queima meu pai essa dor do estômago do fogo na vida de Isaías liberta aí e cura aí e Sara e eu me falei para ele visita meu irmão meu pai aleluia que está com problema no estou que pediu a oração no começo da lá e meu pai liberta aí Sara e cobre ele com teu sangue deu o livramento aí e meu pai tu és o guarda de Israel meu Deus e ele me abri a boca e a boca e de calamandori que me dar cadeira bacana da barra é verdade que a irmã tudo tá cumprindo minha irmã a paz do seu irmão ronaldo do bloco e a de calamana é minha baia book de calamandori que me dar ele vai tirar daquele que tem vai dar para aquele que não tem viu ele manda dizer aqui agora aleluia é minha baia book se tu tá na prova ele vai tirar da mão daquele que tem e dá para aquele que não tem de calamandori que me na visita o Ronaldo meu pai a Rosileide que tá com dor de cabeça meu Deus toca né liberta ela livrar ela até a vitória é visita Jaqueline e meu pai que tá tendo perturbações ataque na mente perseguições alma luta uma batata espiritual põe por terra as obras ocultas da macumba da que banda da bruxaria da pequiçaria da magia visita Jaqueline meu pai de a vitória é dessa noite o bota de saia vai na frente machando repreender os demônios espíritos e muitos demônio caído vai calamandori apreende mesmo meu pai tudo que foi colocado na encruzilhada no cemitério na beira-mar das cachoeiras vai colocando por terra meu pai de via baia book de calamandori apurinário é de açaio a a segurança está em Jesus papá a segurança está em ti meu Deus visita quando é a luz é quebra a barreira apurada a corrente o mal acerta a obra contária repreende de calabar e a book de campo do reminário mal guarda é a da calabar e a saia aleluia de toda a seta do inimigo dê a vitória meu senhor Deus o Espírito de Deus Espírito de Deus vai trabalhando papai visita o Antônio Moisés meu pai lhe pede oração para o senhor curar ele a família dele vai curando papai tu és o médico dos médicos toca liberta a sacra de vitória deu livramento o senhor vai operando milagre vai tocando agora aí dos enfermos o meu pai toca agora da mão no pé do joelho e na junta vai tocando na coluna vai tocando no pulmão vai tocando nos índices no coração vai tocando agora meu pai sim no pulmão eu dei os do estômago vai embora queimação úlcera gastrite vai embora enfermidade cai por terra agora pelo poder do santo e de Jesus e me sinto a irmã preta meu pai ó levanta no louvor meu pai levanta na unção na graça na fé na ousadia na autoridade abre as portas para ela vai queimando as obras contrárias na vida aberta tem a vitória entra na peleja meu pai de abençoar para ela no nome de Jesus e cala manai adivou que decando na barbaia tem uma pessoa que tá olhando aí pela uma casa viu tem uma pessoa que tá olhando por uma casa você quer conquistar a casa própria alabia barca de via book de canto do Rebinário é de açaio Deus tá assinando o papel da tua vitória viu da casa própria viu alabacandarabia teve uma irmã que me chamou esses dias não foi não sei se foi no zap não foi algum lugar ela contou testemunho para mim que ela conseguiu a casa aberta Deus deu vitória para ela através das lives aqui ela conseguiu a casa própria alabacandarabia é via box aqui o book de canto do Rebinário viu meu irmão aleluia receba aí você que tem almejado você que tem tem orado você que tá pedindo alabia maia book de calamandio originaia espírito de Deus espírito de Deus espírito de Deus de vitória aos teus pequenininhos no meu pai ajuda o teu filho da saúde meu Deus quer para toda a corrente da enfermidade visita a rosa Rosanina a mãe da Marinete meu pai toca na saúde de terra arrependa o espírito da morte o espírito da enfermidade e vai dando saúde meu pai deu livramento fecha a boca do leão senhor é o quarto a desgarreco tá curando o papai cura ela meu Deus arabacandarabia o seu tá visitando ela e o senhor me deu a revelação que tá curando a Rosane na beca lá maná alabai a book de de Calamandarabia ele vai te curar te libertar dos remédios de calamaná eu já aleluia pensei que ela é uma grande irmã Bárbara Deus da glória é biabaia segura o anjo aí Zenaide alabia baia book de calamandio originaia é biabaia book deus tá colocando uma providência financeira na tua mão senai de bezerra viu de calamaná e de calamaná e agora book de calamaná e ele tá colocando uma bênção na tuas mãos meu irmão de calamaná e abia book de canto do remédio toma posse no milagre ele tá colocando uma corte na tua mão aí de calamaná e Deus o espírito de Deus de calamaná e a boca nas pernas da irmã Bete meu pai vai curando libertando vai sair vai dando a vitória meu Deus eu creio no milagre eu creio de calamaná e a saia de remédio e a de canto do seu rei biabaia ajuda o seu cérebro ajuda Jaqueline e meu pai visita o Bruno Martins e a sua família meu Deus tem força para ele meu pai ele perdeu o carro mas não perdeu a vida eu creio que o senhor vai restituir na mão dele meu pai o dinheiro ou outro carro entra com a providência meu pai porque o senhor é que é o quarto de Israel e livrou meu Deus o Bruno Martins desse acidente contratou meu pai porque tu é fiel com teu pouco alabacã da arabá prepara a vitória dele e senhor prepara mesmo o senhor da glória o arabia maia baia de biabaia book de canto do remédio espírito de Deus abençoa papá a Elias almeida abra a mente desse homem do Elias papai de vitória visita a irmã Luzimar meu pai e a vitória meu Deus de calamaná e a irmã Luzimar repreende a fuga a barreira a buraco abençoe ela poderosamente grandemente quebra o laço aí meu pai tem laço sendo quebrado aí meu irmão de calamaná é visita a irmã Bárbara meu pai visita a bárbara meu Deus repreende a fuga a barreira a buraco e o impedimento cobre ela com teu sangue repreende a oração contrária meu pai de vitória é alamã Luzimar e a lábia saio eu peço a ferramenta do dia o caído por terra contra a vida da irmã Bárbara a oração contar e a caindo por terra a arabacandará o seu quebrando lá de acidente com o moto Bárbara de calamaná é minha papia book de calaman de origem binária ele te livrando o assalto também a minha irmã Bárbara de calamaná é minha manto terra canto do rebiaçá e o espírito de Deus ou calamaná vai trabalhando agora meu pai trabalha aí meu pai abrindo porta onde não tem porta abrindo os cabelos teu filho tu és o dono do outro é o dono da prata tu és o guarda de Israel meu pai é o senhor que tem guardado o emprego deste óbvio dessa irmã prospera eles na terra dos eventos tu és o dono do outro e da prata alabacandarabaca de book né que eu vou te faço Deus vai fazer uma reviravolta na vida de uma pessoa Deus mostrou o seu pensamento você tem pensado desta forma não aguento mais essa situação mas Deus vai fazer uma reviravolta financeira na sua vida viu toma poça aí ver calamaná alabacandarabá e a book na eu não sei quem é mas toma posse a Isaías Deus mostrou alguém pensou dessa forma Deus revelou o seu pensamento você pensou dessa forma eu não aguento mais essa situação e Deus falou comigo para eu fazer uma reviravolta financeira na vida dessa pessoa que pensou dessa forma alabacandarabá e a debaça que o deramanto rebia barca book na abacandarabá isso é minha mãe a book de calamandarabá e alabiaçá que tempo duas é bia biaçá que a Bá E aí ó meu meu minado é É Bia Bá Bia e Turma aumentou mais eu tenho que seja estranho e inicial é Bia Bpacka é que já teve tem aí ó Deus me deu livramento de derrame esses dias deu de novo aqui tá livrando alguém de derrame viu de Calamaná Alabaia book de Calamã de Oriquiminá vai livrando mesmo papai repreende a bote quebra o laço meu Deus de Calamaná de Calamã do terra Calamã de Oriquiminá visita o nome de Leonardo meu pai aleluia essa criança por nome de Leonardo quebra barreira buraco impedimento de vitória dele vai ver o fecha-boca do leão abençoa aí meu pai de Calamã de Oriquiminá Arabacanda Arabá e a Buc de Candarabá o meu Deus tá entrando em aposentadoria aí viu de Calamã Alabaia book de Calamã de Oriquiminá você que fez o voto com Deus você que fez o voto com de Deus para Deus entrar na aposentadoria ele tá entrando aí viu de Calamã naia você que fez o voto para Deus entrar na aposentadoria ele tá entrando aí de Calamã Alaba Calabu que de Calamã de Oriquiminá e o de Bia Bá e a Bacar e o dele Bia Buc a paz do seu veríssimo Amaral ou glória tem sepultura aqui e sendo fechada de Calamã naia de Calamã naia sério é Bia Bá e a Buc de Candarabá o meu Deus manda dizer que tá abrindo porta de emprego aí viu de Calamã naia ele tá entrando na justiça também viu de Calamã naia é Bia Buc de Calamã de Oriquiminá de Calamã de Oriquiminá e a Bacarabu que ele abre porta aonde não tem porta porque ele mandou profetizar que diga meu cego que eu abro porta onde não tem porta de Calamã naia Alaba e a Buc de Candarabá a porta que ele abre ninguém fecha viu de Calamã naia sério é minha manto terra Calamã tudo de Calamã de Oriquiminá e a Buc de Calamã e a Buc de Calamã de Oriquiminá e a Buc de Calamã de Oriquiminá e a Buc de Calamã de Oriquiminá de Calabi assalho do Reviná visitar Diana aí viu Deus tá abençoando alguém com uma casa no litoral também viu de Calamã de Oriquiminá e a Buc de Calamã 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 de Oriquiminá de Calabi assalho do Reviná aqui nós profetizamos você que tem o bar vai vender o bar vai montar outro negócio vai vender o bar para servir ao senhor de Calamã e a Buc de Candarabá tu vai vender o bar vai parar de vender bebida e vai servir ao senhor de Calamã eu não sei se você tá aqui ou se você vai entrar na live mas essa profecia para alguém tu vai vender o bar porque Deus me revelou e vai servir ao senhor do jeito que tem que servir a ele de Calamã né E se ela vai a boca de Calamã de Oriquiminá de Calamã de Oriquiminá deatives em Derebi assalho dele via passagem de barca book na meu é minha mãe tu ter aquela como a boca de Oriquiminá abre as portas aí meu pai nos documentos assim nessa causa impossível meu pai que é visito é só Geovi que a Maria Luiz a meu pai lá em Juiz de Fora Minas Gerais meu Deus da própria de Vitória é assim dos papéis meu Deus assim no papel da criança a vida desta casa a vida dessa propriedade abençoou o pastor Santiago o meu pai abençoar a ela tá renovando o revestido o restaurante abençoando o meu pai se a pena dessa propriedade e o senhor prepara o comprador para eles abençoar também meu pai abençoar a checa abrir as portas para Fênix Marmoraria prosperando a vida dela meu pai tanto com poder com a droga do Senhor a galera sobre a vida dela vender no terreno vender meu pai aquilo que ela quer vender ainda com a providência com a prosperidade meu pai nessa vida desse óbvio dessa mulher que é comerciante que é assim meu pai empresário empresário e a vendedor essa pessoa que trabalha como autor como meu pai vai tanto para Vitória vai tudo com a Vitória vai tanto com a cabeça vai tanto com a promessa vai sim meu pai abençoou a aposentadoria aí senhor da própria da Silvana Gonzaga toma posse Deus mostrou aqui documento e você nasce na na área da aposentadoria e alguém que havia feito o voto com Deus Deus entrando na aposentadoria decalava de origem minário e faça a prova com Deus aí você que não fez um voto faça uma prova de abençoar a obra de Deus aleluia tô com uma viagem marcada para ponto escravo irmão e a igreja também lá do pastora na igreja humilde e o pastor se protificou e levantar o dinheiro para que eu e o pastor Roque chegue lá em Montescrário Montescrário já tá pertinho da Biú da Bahia é é aqui no Norte de Minas é você que senti do coração de e dar uma oferta é para esta obra missionária receber uma benção uma vitória uma provisão abençoa obra irmão Deus vai te abençoar faça uma prova com Deus aqui nós estamos pagando preço né nós não nós não estamos aí é em pecado em adultério prostituição entendeu nós estamos com a vida voltar pela graça dele pela misericórdia dele porque nós não somos nada também faça uma prova com Deus entendeu ajuda a obra é para nós fazer a obra pagar as contas né Deus abençoa a pessoa obra também vou aí não Isaías Gonçalves Montescrário entendeu vão ficar aí uns três dias de Montescrário pregando a palavra de Deus vamos orar lá no cemitério no Cruzeiro do cemitério é aonde os bruxos estão fazendo uma bruxaria é ali Montescrário pau quebra e é muita bruxaria naquela cidade e vamos lá irmão Bárbara e abençoa a aposentadoria meu pai do esposo da irmã Bárbara é biabaia book de Candarabá já voltou com Luís Antônio meu irmão Bárbara reconciliou aí o casamento né como que tá a providência e já estão junto novamente o espírito de Deus de Calamanaia de Biabá e Adirabá alabiaçai do Reminar né até o final de janeiro até o final de janeiro se Deus permitir e se ele entrar com a providência nós estaremos em Montescrário né para pregar a palavra de Deus levar a mensagem para aqueles que estão oprimidos e nós vamos fazer a live lá de Montescrário para vocês com a presença do pastor João João Alves o águia de fogo né é um pastor usado por Deus na cura nos milagres na ressurreição quando Deus quer ele até ressuscita os mortos quando ele quer usar o seu servo ele usa então ajuda essa obra nós vamos pra lá você vai receber a benção do pastor também lá em Montescrário ele vai orar por você juntamente comigo com o pastor Roque quem conhece o pastor Roque né tá ótimo graças a Deus amém meu irmão vou orar por ele de joelho aqui viu para Deus entrar na aposentadoria e é nós oramos aqui é a irmã Bárbara também tava passando por uma luta sentimental conjugal aí e Deus deu vitória né Bárbara e Aleluia é um quarto ó quem foi abençoado e sentir por Deus de abençoar pode abençoar aqui ó 147 ao pics dois cinco quatro três nove oito zero zero seja a quinta quarenta cinquenta só de passagem de volta nós vamos gastar r$ 1.000 vai para mostrar só a passagem só a passagem o resto Deus Deus vai prover o que é e é e é 250 reais a passagem de idem 250 a da volta e vai eu e mais um irmão vamos orar irmã Gênes Santos né irmão Bárbara aí Deus eu fico feliz irmão Bárbara que Deus restituiu seu casa o seu casamento né Glória a Deus e meu irmão já tava nos braços da Danila já já estava no braço da Danila Deus tirou do braço da Danila e colocou de volta nos seus braços porque ele é Deus porque ele é poderoso quando ele quer fazer ele faz quando ele quer operar eu pego quando ele quer dar vitória ele 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 dá é aqui é aqui é o senhor que faz é o senhor que opera é o senhor que é glorificado e ele que faz o homem não faz nada e a mesma Silvana eu recebo os livramentos de morte para mim e minha família amém a palavra para você irmã Jaqueline é uma é uma é uma palavra revelada e é pura verdade ó o marido dela tava nos braços da Danila Deus tirou do braço dela já tava morando com ela já tava morando na casa da Danila Deus tirou da casa da Danila quebrou o laço e restituiu o casamento da Bárbara uma Bárbara e eu profetizo que o papel já tá assinado mesmo pela fé pela minha fé a irmã que pediu a palavra aí eu não tô com a Bíblia aqui mas Deus me revelou viu minha irmã e aí a Jaqueline Deus falou para mim que ele é o sol da justiça e Deus falou para mim diga para ela que eu sou o sol da justiça e ele é justiça na tua vida Jaqueline de Calamaná Alabacandarabaya ele tá repreendendo as obras oculta que estão fazendo conta tua vida Alamandjuriki Minaya ele tá desmanchando ele está destruindo Arabacandarabaya ele te dá livramento minha irmã de Calamaná Alabaia de Biabaia book de canto do Reminar Oi e Deus vai te dar um crescimento espiritual Jaqueline Derebi Abaça que o book na Deus está te levantando espiritual espiritualmente e te dando um crescimento minha irmã de Calamaná é de book Nagasuriki Minaya ele Piaçai ele tá repreendendo a frieza viu ele tá repreendendo uma frieza de Calamaná é Bia Baxar e o book de canto do Reminar e o de Piaçai ele me amaia book de canto do Reminar e de Bia Cíntia Alabacandarabaya Alabaia book de Deus fala para irmão tirar dúvida viu minha irmã não sei o que é não sei o que é que tá aí Deus falou para mim diga para tirar dúvida de Calamanjuriki Minaya Alamandjuriki Minaya é muita dúvida na tua mente viu de Calamaná Arabacandarabaya de book na Eribi Abuk de Calamanjuriki Faça a prova com Deus e Deus vai te responder Jaqueline Deus fala dessa forma Alamandar e adeira Bia Baxar adeira Bahia book de canto do Reminar Alamandjuriki Minaya ele corre as suas lágrimas que viu de Calamanjuriki Minaya Arabacandarabaya ele repreende a inveja que tem sido grande para despo e até mesmo teu lá de Calamanjuriki e de Calamanjuriki Minaya Alabaia book de Calamanjuriki Minaya Amanto e eu sou do Candarabá e ele dá saúde para a tua família e viu de Calamanjuriki Minaya Amém e Deus abençoe sua vida sua casa seus projetos sua família nós já estamos aqui com horário avançado e amém amanhã nós estamos aqui às dez horas tô orando por você as três horas da manhã por todos vocês aí que tá aqui na live Deus me faz lembrar o nome a todos os inscritos do canal E aí mande aí receba tua vitória minha irmã morando por vocês amém fique com Deus um beijo no coração que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra expandeça sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra expandeça sua luz e te dê a paz ou grota a paz do Senhor meus irmãos amém e de lá nós vamos orar por você e a sua vida ser abençoado é alguém que paga o preço pelas as almas que amam as almas que tem a vida do altar vai orar por você lá de Monte Escravo e para você receber uma benção na sua vida amém um beijo no coração que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça sua luz e te dê a paz um beijo no coração dos irmãos fique com Deus meus irmãos a minha irmã velhíssima vou tá orando viu pode ficar tranquila que eu tô orando minha irmã amém amém